Música Ontem Cristiano Ronaldo quebrou todos os recordes do Youtube com o lançamento do seu canal. Ele alcançou a marca de 1 milhão de inscritos em menos de 1 hora. E em menos de 24 horas o jogador já está com 22,4 milhões de inscritos. Cristiano recebeu a placa de 1 milhão de inscritos. Também no mesmo dia aí já mostrou o feito nas redes sociais. Confira! Recebe! Recebe! Alô, meu papá! Essa é a placa! Conhece o resto? Sim! Quem quer? Eu! Vamos fazer um jogo! Quinta data! O que você disse hoje? Que papá não ia aqui? Oi! O canal do papá, que sim? E papá A legado A um milhão de inscritos. Record! Temos a placa! E aí? Você é Cristiano Ronaldo. E vamos fazer um jogo. Tome a placa, é minha! É a placa, é minha! Pesa! É verdade! É que se não goste do que vemos em Youtube! Espera, de aqui. De aqui. Ojo dos deditos Para, para Se o gano eu? E lhe daste um beso? Ela lhe daste um beso Isso é verdade? Mateus, te acuerdas no Youtube que aí na casa? Mateus Crash 2 e Mine são alguns dos jogos mais divertidos da plataforma O Crash 2 é um jogo muito fácil de jogar Você faz um depósito, adiciona o valor escolhido, vê o multiplicador subir e faz o saque quando estiver satisfeito com seus ganhos Lembrando que você terá uma jogada bônus, que pode aparecer de uma forma aleatória Se você vencer essa rodada, seus ganhos serão dobrados no final Mine também é um jogo super simples É exatamente um campo minado Você deve descobrir e clicar nas joias que vão multiplicar os seus ganhos, evitando as bombas Eu recomendo usar o método de depósito Pix O dinheiro estará na sua conta Blaze em alguns segundos Para começar, o depósito mínimo é de apenas R$ 1 Aproveite e cadastre-se agora Você também pode sacar seus ganhos com Pix, agilizando ainda mais o processo de retirada O site da Blaze pode ser acessado por computador ou celular E conta com um suporte 24 horas diretamente da plataforma Inscreva-se agora com o meu código 30 e receba um bônus de R$ 1.000, além de 40 rodadas grátis Para obter o código, basta clicar no primeiro link da descrição E também a notícia! Um vídeo de Anitta dizendo que não pretende mais agenciar a carreira da Melody viralizou nas redes sociais E o nome das duas cantoras está nos trending topics do Twitter Anitta disse que não quer se associar à energia de Melody Insinuando que adolescente teria uma energia ruim Veja só Pensa, a gente já fez isso algumas vezes Eu, meu irmão, meu sócio Quando vem alguém pedindo ou ajuda ou que a gente faça parceria, a gente faz sem problema Mas eu hoje em dia estou mais tranquila para qualquer coisa de trabalho, sabe? Antes eu era muito tipo do general E hoje em dia eu estou relax, assim Se alguém vier e quiser minha parceria Falam muito da possibilidade da Melody, né? Existiu algum tipo de conversa do tipo? Não, a gente... Eu, na verdade, hoje em dia Isso foi uma conversa antiga Hoje em dia eu gosto de me associar Não sou eu, meu irmão Eu estou numa fase meio... Energia E eu quero me associar com coisas que eu acho que tem a ver com a minha energia, sabe? Com a maneira que eu estou hoje Propósito e tal Melody então respondeu na mesma moeda Dando a entender que a proposta de Anitta não foi boa E por isso ela não aceitou E não aceitaria nem se fossem Justin Bieber ou Ariana Grande Bom, gente, estou sendo bastante mencionada nos vídeos aí Que a Anitta aparece falando que desistia de me empresariar e tudo mais Enfim Começo o vídeo falando desde já Que não tem briga da minha parte aqui, tá bom, gente? Sempre aqui na paz Sempre fui muito fã dela Sempre que eu falei dela assim, foi brincando bastante E ela também levava bem na brincadeira E enfim O que acontece, gente? Se a proposta de empresariar e tal não for boa pra ambos Tipo assim, se não for boa pra mim também Aí não tem o porquê eu fechar Não importa se for a Anitta, o Justin Bieber, a Ariana Grande Não importa se quem for Se a proposta não for boa pra mim também Não tem como, sabe, prosseguir E além disso, ela falou também que Ela tá em outra fase da carreira dela Desejo só sucesso pra ela Eu também acabei de lançar um hit aí com o Latanzinho Eu vou sentar que ficou demais E é isso, gente Desejo tudo de bom pra ela Cada um com a sua vibe E é isso Belinho, o pai de Melody Também se envolveu na confusão Respondendo comentários de perfis de fofoca no Instagram Como esse Em que uma internauta comentou Desistiu? KKKKK A Melody nunca quis E com emojis de palminhas Belinho concordou dizendo Falou tudo KKKKK Diante de tanta polêmica Anitta logo decidiu deixar de seguir Melody no Instagram E tudo indica que a amizade e a parceria entre as duas Chegou ao fim Enquanto isso... O empresário e candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal Que tentou se aliar a Jair Bolsonaro Para angariar votos da direita Está sofrendo críticas e deboches da família do ex-presidente Ele comentou uma publicação de Jair dizendo Pra cima, capitão Como você disse Eles vão sentir saudades de nós Mas Bolsonaro ironizou Nós? E Marçal respondeu Coloquei 100 mil reais na sua campanha para presidente Te ajudei nas estratégias digitais Fiz você gravar mais de 800 vídeos no Planalto Entrei na lista de investigados da Polícia Federal por te ajudar Se não existe o nós Seja mais claro Todos os nossos desentendimentos foram resolvidos Almoçamos esses dias Você me deu a medalha E eu continuo te respeitando Só não nos curvaremos a comunistas na eleição de São Paulo E se o capitão quiser me tirar do nós Me ajude devolvendo os 100 mil reais Depositando na minha campanha Aqui de prefeito a São Paulo Pois não estou usando dinheiro público E não vou colocar o meu próprio dinheiro Para não ser investigado mais uma vez Se porventura o senhor não quiser ajudar na campanha Considere o nós como correto Abraços Pra piorar Ontem Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo Chamando o Marçal de Arregão E afirmando que o candidato a prefeito Gosta da lacração E que ele fica em cima do muro Quando se fala sobre comunismo E marxismo Olha só Pessoal, acabei de ver aqui Que o Pablo Marçal cancelou em cima da hora A entrevista com o Paulo Figueiredo Depois de ter feito toda a publicidade Todo o marketing Em cima da hora Colocou uma condição Que o Paulo Figueiredo não aceitou Que era não falar sobre determinado assunto E aí foi usado como subterfúgio Para não fazer a entrevista Bem Se você for aplicar O velho ditado Quem com ferro fere Com ferro será ferido É pra todo mundo Chamar o Pablo Marçal de Arregão Porque foi isso que ele falou Quando os outros se furtaram Aí pro debate com ele Mas eu não vou nessa linha daí não Inclusive muita coisa tá mudando A matéria do Estadão agora Dá conta de colocar aqui Auxiliares aí da campanha do Pablo Marçal Venderam carros de luxo Em troca de drogas do PCC Matéria do Estadão Cada um faz o seu julgamento Mas já começa também A perder um pouco da moral Pra ficar fazendo aquela gracinha Acusando os outros de cheirador Inclusive ele falou que tinha um dois E um Ele não apontou quem é Mas enfim Tem gente que gosta da lacração Eu venho aqui pra dar um depoimento pessoal Eu Um tempo atrás Eu tinha um programa no YouTube Que eu mesmo desenvolvi Chamado O Brasil Precisa Saber Onde eu entrevistava Pessoas de destaque da sociedade brasileira Ministros do governo Bolsonaro Acredito que muitos de vocês assistiram Vocês sabiam que eu já gravei com o Pablo Marçal? Sim Mas 90% da entrevista Foi ele falando da técnica dele De vender curso De como trabalhar na internet Até interessante Mas Os outros 10% Ele falou de comunismo e marxismo No dia seguinte Ele ligou pra minha equipe Perguntou se não poderia tirar do ar A parte onde ele falava de comunismo e marxismo Não vou publicar alguma coisa que ele não queira Mas se for pra usar o meu YouTube De um político Onde a gente trata de pautas de interesse nacional Pros meus representados Se o senhor tirar a única coisa do bate-papo Que realmente interessava Que era essa questão do marxismo e comunismo Eu não coloquei no ar a entrevista E aí eu me pergunto Como é que a pessoa quer se lançar a política Sem tomar um partido? Não é disso que a gente está cansado? Como é que uma pessoa quer se lançar a política Quando no momento mais crucial da eleição de 2022 Ela não sabia distinguir o bem do mal Ela não conseguia entender a diferença de Lula e Bolsonaro E prefiro ficar em cima do muro Dizendo que a diferença entre eles era apenas de um dedinho É difícil, né? Você tem moral agora pra reclamar de aumento de imposto De associação com Hamas Com narcotráfico e etc Então Eu vou resumir pra vocês o que o Olavo de Carvalho falava Vocês aí da direita Tomem cuidado Se quiserem jogar pedra Criticar o Bolsonaro Vocês vão ser tão odiados Quanto esse pessoal do lulo-comunismo Falava o Olavo de Carvalho Porque não existe direita no Brasil Existe Bolsonaro Graças a Deus que existe o Bolsonaro Tem gente que tem ânsia pelo poder Quer destruir ele De maneira velada Pro cara se levantar e ser o líder Mal sabem as dores de cabeça Que são enfrentadas pelo meu pai todo dia Nem eu sei como é que ele aguenta a pegada Ele desenvolveu uma vacina dose única Só pra ele Às vezes nem eu consigo repetir o que ele fala Porque se ele disser o resultado a um Se eu disser as consequências são Muito ruins pra mim Então Eu tenho que comer muito feijão com arroz Pra chegar lá E tem muita gente Que não vai chegar lá Há poucos meses da eleição Tomando partido E adotando o discurso desenhado pelo marqueteiro Fiquem ligados Um abraço Fique com Deus Isso é tudo pessoal Não se esqueça de se inscrever E deixar o seu like Muito obrigado E até a próxima E até a próxima